O Salmo de hoje é uma bela poesia. Davi fica extasiado contemplando a criação de Deus, mas dedica lindas palavras para falar do ser humano. Diz que fomos feitos um pouco menor que Deus, croados de honra e de glória. Deus nos deu domínio sobre a sua criação. A natureza está sob os nossos cuidados. Mas tudo isso não é para nos engrandecermos. Tudo isso apenas mostra que o nosso Deus é poderoso e bondoso. De fato, nada merecemos daquilo que Deus nos dá, mas na sua infinita graça, Ele nos dá a oportunidade de administrarmos a sua criação. E qual deveria ser a nossa resposta? Exercermos com consciência o nosso papel de administradores da criação. A criação de Deus. Muito obrigado, nosso Deus, porque somos obras das Suas mãos. Queremos viver para honrar o Seu nome. Hoje, em nome de Jesus. Amém.